Quando você vai comprar um carro, você pensa assim, poxa, eu vou comprar o carro, eu tenho dinheiro do valor do carro, mas eu preciso fazer transferência, eu preciso fazer seguro, eu vou precisar manter esse carro, então eu preciso ter mais dinheiro. Então eu te apresento a AMC Veículos, aqui você pode só ter o valor do carro, o dinheiro do valor do carro, porque eles facilitam pra você. Na compra de um carro novo, usado, nacional ou importado que eles trabalham, você ganha uma assistência de 24 horas da Time Assistance durante um ano. O que acontece com essa assistência? Você tem socorro, você tem guincho, ambulância, caso aconteça alguma coisa? Vamos supor que o seu carro quebre no meio do caminho de uma viagem, aí você precisa ficar hospedado em um hotel, você e um acompanhante, eles cobrem também. Então aqui você vai amenizar os seus gastos comprando aqui na AMC Veículos. Além disso, você conta com uma equipe maravilhosa de vendas, com um serviço computadorizado que o Everaldo vai mostrar pra vocês, é um pessoal altamente treinado, eles já estão há muito tempo no mercado, estão fazendo bastante sucesso no nosso programa, o pessoal tá dando o que falar aqui na AMC Veículos, que trabalha com carros nacionais, importados, sempre tá oferecendo facilidade de pagamento e um brinde pra quem compra aqui. Bom, eles estão aqui de segunda a domingo, de segunda a sexta das 8h às 19h30, sábado e domingo das 8h às 19h, na rua Curuçá 142 Vila Maria. O telefone é 9670834, pense nisso, esse é o momento de investir em carro, e aproveite pra comprar no lugar onde você possa amenizar esses gastos que eu te falei. Aqui na AMC você vai ganhar essa carteirinha aqui, como eu já disse, deixa eu só mostrar a carteirinha pra você, onde você tem uma assistência de 24 horas durante um ano, é AMC Veículos.